Dica 21 agora falando sobre alimentação. Você é ligado na alimentação? É? Então aproveita essa dica que eu vou dar pra você. Livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém da doutora Gisela Savioli. A Gisela é a nutricionista que foi responsável pela elaboração do cardápio servido ao Papa Bento XVI durante sua visita ao Brasil. E agora lanço o livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Esse livro aborda os perigos de uma alimentação inadequada. É, na correria do dia a dia, a nutricionista adverte que o nosso organismo vai responder a tudo aquilo que recebe. Você é ligado à alimentação? Então aproveita a dica, adquira já o seu livro através do site disqueshop.com.br. Eu gosto de me alimentar bem, viu? Mas ultimamente eu não tenho tempo não, viu, diretor? É, livro, dica 21 pra você. Música 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 Música